Perfil fake de uma pousada tem causado prejuízo e aplicado golpes em muitas pessoas lá em Pirinópolis. Eu vou conversar aqui pela internet com o delegado Tibério Martins, ele é lá de Pirinópolis, vai trazer essas informações pra gente. Delegado, boa tarde. Boa tarde, ô Loares. Boa tarde aos ouvintes aí. Há poucos dias, acho que há pouco tempo, eu fiz uma entrevista com o senhor falando sobre esse mesmo assunto. Ou seja, os bandidos continuam criando páginas para aplicar golpes usando empresas de Pirinópolis? Exatamente, ô Loares. Infelizmente, essa é uma prática muito comum hoje pela facilidade que oferecem as redes sociais, a facilidade de criar uma página falsa como essa. E os ladrões, os criminosos, eles têm se aproveitado bastante dessa facilidade pra praticar crimes. Agora, doutor, normalmente esses criminosos, eles estão fora de Goiás. Como é que vocês fazem pra investigar um caso desse? Acaba virando uma situação, uma teia complicada, né? Exatamente. Eles se aproveitam disso, inclusive, para praticar crimes. Aqui a gente tem investigado quadrilhas, né, que estão no estado de São Paulo, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no estado do Mato Grosso, Tocantins, em várias localidades do país. A gente já tem identificado criminosos atuando aqui na cidade de Goiás. Aqui nas cidades aqui de Goiás, né, principalmente aqui em Pirinópolis. Delegado, até para que o nosso telespectador entenda e não caia nesse golpe, eles criam páginas muito parecidas com as páginas originais e oficiais das empresas, né? Exatamente, Aloares. Eles criam uma cópia literal da verdadeira página da empresa. Eles copiam fotos, né, e copiam o símbolo da pousada e colocam uma letra diferente ali no nome verdadeiro da pousada que já muda, né, eles podem criar uma outra página com uma letra diferente, um caractere diferente ali e a partir daí eles já começam a enganar as pessoas, né, o pessoal entra na busca aí da... na internet para tentar fazer as reservas, acaba clicando na pousada falsa, né, e acaba transmitindo valores, errando e perdendo dinheiro, né, com esses golpes aí que estão muito frequentes. Delegado, em que momento que o golpe começa? Eu queria que o senhor falasse isso até para que serviço de alerta para as pessoas que têm interesse, né? A gente já viu isso com Caldas Novas, Pirinópolis, Cidade de Goiás. Como é que eles agem, como é que eles conquistam essas pessoas e o que a pessoa tem que fazer para não cair num golpe desse? Olha, ô Loares, essas pessoas, elas são muito bem treinadas. São pessoas que provavelmente já trabalharam na recepção e nessas pousadas porque elas sabem conversar exatamente como uma pessoa de hotelaria conversa, né? E em vários outros segmentos que estão acontecendo esse golpe, o pessoal é muito bem treinado. Nessas áreas jurídicas, os golpes estão acontecendo hoje virtualmente em vários setores, né? E sempre pessoas bem treinadas que realmente já trabalharam nessa área e sabem conversar. Então a pessoa precisa ficar atenta quando vai procurar uma rede social, que é um instrumento que qualquer um pode abrir. Quando ela entra pela rede social, normalmente as pousadas, elas fazem reserva por meio de plataformas, por meio de plataformas próprias para pousada. Então, se a reserva é feita pela conversa via WhatsApp, a pessoa já deve desconfiar. Quando pede depósitos para a pessoa física, a pessoa também deve desconfiar, porque normalmente as pousadas trabalham com o CNPJ, os depósitos são feitos via boleto, via CNPJ da empresa. E não na conta de pessoa física, como os golpistas têm praticado. Então a pessoa tomando algumas cautelas assim, ela pode evitar de cair nesse golpe, né? E nunca, e sempre tentar falar diretamente com a empresa através do telefone oficial, né, delegado? Exatamente. No caso de ter dúvida de qual é o site oficial da empresa, ela pode procurar no centro de atendimento ao turista aqui de Pirinópolis, que tem um cadastro com todas as pousadas que estão regularmente inscritas e também até as casas de veraneio. A pessoa pode ligar aqui no CATE, no site da Prefeitura de Pirinópolis tem o telefone do CATE, e aí é o centro de atendimento ao turista, né? A pessoa pode entrar em contato, pedir o telefone verdadeiro da pousada, ligar lá e se certificar de que está caindo, que está fazendo o negócio certo e não está caindo num golpe, né? Quero agradecer, doutor Tiberio, muito obrigado. Fico alerta, então, você, para não cair nesse golpe, entra lá no site da Prefeitura de Pirinópolis, lá tem o CATE, né, que é o centro de atendimento ao turista, lá tem a relação não feche negócio, não faça reserva, ou melhor, não faça pagamento, né? Não faça pagamento antes de ter a certeza de você estar falando com as pessoas certas no caso. Obrigado, delegado. Boa tarde aí, delegado. Só salientando, Loaz, a gente até já conseguiu divulgar algumas páginas dessas, mas logo em seguida o pessoal cria outras páginas com vários seguidores também, eles provavelmente estão hackeando contas que já têm seguidores, e prosseguem criando novas páginas. A gente está derrubando judicialmente, mas eles continuam criando outras. Então, é ficar atento. Obrigado, delegado. Muito obrigado aí. Então, a gente precisa do apoio dos sites, dos provedores de internet, de quem trabalha com todo o sistema que compõe a internet para ajudar a monitorar, porque a internet virou um paraíso para golpistas. Ao invés da pistola, do revólver, essa galera está usando o quê? O celular e o computador para aplicar os golpes, né?